Seja todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim ensinar para vocês esse lindo enfeite natalino. Isso aqui é uma bola, uma bolinha, né? Aí dentro a gente coloca o retrato, né, da gente, se a gente quiser. Olha só, isso aqui que eu coloquei aqui dentro, eu tirei de uma revista. Aí eu fiz aqui na cor azul, né, a bolinha, a bolinha natalina, e na cor vermelha, ó. Aqui em cima eu usei a linha de pobre e pobre leno. Aqui também, ó. Esse aqui não é criação minha, eu vi lá no canal da Pichula Crochê. Eu vi lá no canal dela, né, aí eu me inspirei lá do canal dela. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vamos lá pra videoaula? Pra essa videoaula, você vai precisar de agulha número 3, de uma tesoura, de uma linha. Essa linha aqui que eu tô usando é ouro velho, é da... Essa linha aqui é de pobre e pobre leno. É a linha de seda. Essa linha aqui que eu tô usando é a Fiore, da Euro Roma. Vou usar dois fios pra poder tá fazendo ela. Pra poder tá fazendo essa bolinha, né? Vou usar dois fiozinhos, ó. Vou juntar assim, vou... E vou fazer. Vou fazer aqui meu anel mágico. Vou soltar. E aqui eu vou dar meu nozinho. Aqui eu vou fazer um, duas, três correntinhas. Dou a laçada na minha agulha e faço um ponto alto. Aqui eu vou fazer dez pontos altos. Já fiz dois... Três... Quatro... Cinco. Eu vou fazer meus dez pontos altos, aí eu volto com vocês. Fiz meus dez pontos altos, agora eu vou fechar meu anel mágico. Fiz meu... Puxei meu anel mágico, né? Agora eu vou contar uma, duas, três. Na terceira correntinha eu faço um ponto baixíssimo. Fiz meu ponto baixíssimo, aí eu subo uma, duas, três correntinhas. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Aqui eu vou fazer um aumento. Em cada ponto alto de base eu vou fazer dois pontos altos, ó. No próximo ponto alto eu vou fazer mais dois pontos altos. No próximo ponto, mais dois pontos altos, no mesmo lugar. Ó, um ponto alto, no mesmo lugar outro ponto alto. Do total, a gente fez dez pontos altos aqui, né? No próximo a gente vai ficar com vinte pontos altos. Que a gente vai fazer o aumento, né? De dois em dois. Vou ficar com vinte pontos altos. Ó, em cada ponto eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. E assim a gente vai fazendo por toda a carreirinha, nosso aumento. No total vai ficar vinte pontos altos. Eu vou fazer aqui... Ah, eu tô já terminando, já vou fazer aqui com vocês. Vou terminar aqui. Dois pontos altos e cada ponto alto de base. Dois pontos altos e cada ponto alto de base. Ó, deixa eu ver, dois. Ó, voltei aqui, fiz meus vinte. Fica emborcado assim, mas depois ele se ajeita. Na próxima carreira ele vai se ajeitar. Fiz meus vinte pontos altos. Agora eu conto uma, duas, três. Na terceira correntinha eu faço um ponto baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas. Dou a laçada na minha agulha e no mesmo lugar eu faço um ponto alto. Ó, a gente ficou com dois pontos altos no mesmo lugar. No próximo ponto alto a gente faz dois pontos altos no mesmo lugar. Ó, um ponto alto. No mesmo lugar, outro ponto alto. No próximo ponto eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Dois pontos altos no mesmo lugar, olha só. Vou puxar minha linha aqui. Dois pontos altos no mesmo lugar. Dois pontos altos no mesmo lugar. E assim a gente vai fazendo por toda a carreirinha, ó, de dois em dois. Vou fazer aqui e volto com vocês. Olha só, fiquei com quarenta pontos altos. Agora eu conto uma, duas, três. Terceira correntinha eu faço um ponto baixíssimo. Eu faço uma correntinha. Agora eu vou fazer a minha diminuição aqui. Eu vou pegar só na correntinha da frente aqui, ó. A gente tem duas correntinhas aqui, ó. A gente tem essas duas correntinhas, né? A gente vai pegar só uma, só a da frente. Eu vou diminuir de dois em dois, ó. Ponto baixo. Ó, o primeiro ponto baixo sem fechar. Segundo. Agora ficou três na agulha. Agora eu fecho tudo de uma vez. Eu vou fazer assim por toda a carreirinha. Primeiro ponto baixo. Segundo. Sem fechar. Fecho tudo de uma vez. Primeiro. Segundo ponto sem fechar. Ficou três na agulha. Fecho tudo de uma vez. Aí eu vou fazendo assim por toda a carreira. Primeiro ponto. Segundo. Fecho tudo de uma vez. Primeiro. Segundo. Fecho tudo de uma vez. Aí eu vou fazendo assim por toda a carreirinha. Vou fazer aqui, aí eu volto com vocês. Voltei aqui com vocês. Eu voltei pra mostrar pra vocês, ó. Sobrou um ponto alto aqui, ó. Aí eu vou pegar aqui. E nesse primeiro ponto alto aqui que eu fiz sem fechar. Eu vou aqui, ó. Nessa primeira diminuição que eu fiz aqui, eu enfio minha agulha e puxo aqui. Aí eu puxo tudo de uma vez. Esses três. Vou e puxo tudo de uma vez. Aí ficou um ponto baixíssimo. Agora eu corto meu fio. Aí eu vou fazer... Eu vou fazer os arremates aqui. Aí eu volto com vocês pra gente começar com a linha de pobre e pobre lenda. Essa linha aqui, ó. Olha só como ela ficou. Agora eu voltei aqui. E vou começar com essa linha aqui. Vou dar meu nozinho na minha agulha. Ó, esses pontinhos que ficou aqui, eu vou fazer ponto baixo aqui, ó. Esse relevozinho que ficou, né? Vou fazer um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco pontos baixos. Seis pontos baixos. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Vou fazer ponto baixo em cima de ponto baixo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Uma correntinha, viro o meu trabalho. E vou fazer mais ponto baixo. Mais seis pontos baixos, ó. Ponto baixo em cima de ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Uma correntinha, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Dois. E três pontos baixos. Aqui eu vou fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. No próximo ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo. Dois pontos baixos. E três pontos baixos. Agora, eu corto minha linha. Corto a linha e queimo, né? Olha só como ela ficou. Eu vou queimar aqui. Vou queimar essa linha aqui. Pronto, já está pronto o nosso trabalho, ó. Agora, a gente coloca uma foto. Olha só, vou colocar essa foto aqui. Olha só como ficou. Coloco essa foto aqui e coloco na árvore de Natal. Coloco uma foto, né? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E quem gostou, deixe seu joinha. Olha, eu fiz essa cor também, ó. Na cor vermelha. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E quem gostou, deixe seu joinha. Tchau! Tchau! Tchau!